Olá, o ministro da Fazenda participou em Brasília do primeiro Fórum de Simplificação e Integração Tributária. Representantes da Receita Federal e da Confederação Nacional da Indústria também participaram do evento. Após os debates, Henrique Meirelles conversou com a imprensa. Vamos acompanhar. Nós fizemos agora a abertura dessa discussão que visa, em última análise, prosseguir e aprofundar o trabalho de simplificação tributária no país, aumentando a eficiência nacional. Aqui é um trabalho exatamente de discussão entre o setor público e o setor privado, visando o recolhimento de sugestões e uma discussão aberta, transparente, conjunta, em como podemos aumentar a eficiência da arrecadação, a eficiência do Estado brasileiro na capacidade do Brasil de produzir mais e melhor. Eu, há muitos anos atrás, ainda no setor privado, eu me lembro, ainda no final da década de 90, trabalhando com grupos de empresas e de líderes e de parlamentares, exatamente visando conhecer a experiência de outros países, eu me lembro que uma das coisas que surpreendeu a muitos do nosso grupo foi uma delegação brasileira, que estava visitando alguns países, vendo exatamente a questão tributária, e uma das coisas que mais surpreendeu foi a preocupação dos legisladores e autoridades desses países, não só com a capacidade de arrecadação, mas também com a eficiência da arrecadação e, mais importante ainda, o quanto a estrutura arrecadatória pode melhorar, dar maior eficiência ao processo produtivo do país ou não, pelo contrário. Portanto, tudo isso é que nós estamos discutindo e hoje é um evento como parte intensa desse trabalho. Ministro, sobre a reforma da Previdência, o governo vai aceitar fazer concessões, como sinalizou o presidente Temer? Olha, o processo legislativo no regime democrático exatamente envolve discussão, debates e a decisão, em última análise, pelo Congresso Nacional. Nós defendemos a manutenção do projeto como está hoje no relatório aprovado na Comissão Especial, mas, evidentemente, como mencionou o presidente, vamos estar discutindo democraticamente e fazendo aquilo que é possível, mas sempre alertando a todos para uma realidade, que é uma realidade factual, objetiva. Isto é, quanto mais perto do projeto como está hoje, for aprovada fora a Previdência, mais tempo nós vamos passar no Brasil sem voltar a discutir a Previdência. Ministro, o governo já desistiu da remuneração da Folha, o presidente da Câmara disse hoje que não seria possível votar. Como é que isso vai ser compensado? O presidente da Câmara, sim, alertou ontem para o fato de que não haverá tempo de votar esta medida provisória até a data de vencimento, de perda de validade da medida. Agora, combinamos que estamos trabalhando para apresentar um projeto de lei em regime de urgência para que o Congresso possa discutir isso o mais rápido possível. Só para o ano que vem? O que é feito este ano? Valendo a partir de quando? Só para o ano que vem? Evidentemente, a partir da sessão presidencial, vale depois do cumprimento da noventa ano. Mas é uma nova MP? Oi? Só para a gente entender, é uma nova MP? Não, é um projeto de lei. Mas vai encaminhar quando, ministro? Aí nesse ano, imediatamente. Mas porque ela vence agora e aí na sequência... Ela vence, na sequência, é apresentado um projeto de lei que já está sendo confeccionado. Basicamente, o projeto está quase pronto nos termos da MP. Com o mesmo efeito fiscal da medida provisória? Com o mesmo efeito da medida provisória. Mas a partir do ano que vem? Não necessariamente a partir... Desculpa, vamos devagar. Se for aprovado para validade vigência a partir deste ano, haverá o cumprimento da noventena e validade imediatamente cumprida a noventena a partir da sessão presidencial. Como é que o governo vai cobrir a frustração de receita com a repatriação, o etanol, a mudança do etanol? Agora tem a reoneração que no ano que vem pode não valer. Qual é a mudança do etanol? Como vai compensar... Não, diminuir o convencional... Ah, sim, vai diminuir o valor pequeno. Foi um valor muito pequeno. Na realidade, o projeto de incidência do pisco-fixo sobre os combustíveis foi, digamos, implementado de forma praticamente integral. Evidentemente que nós estamos analisando essa questão da reacanação. é fundamental, e é fundamental que nós avaliemos exatamente o desempenho da reacanação agora, nos próximos 60 dias ou até menos. Por quê? Porque existem vários fatores que influenciaram a reacanação nesse período. Primeiro, a própria questão da atividade econômica. Quando começou o crescimento do país, logo no primeiro trimestre, ele começou muito impulsionado pelo setor agrícola, que paga menos imposto e gera menos arrecadação do que o setor comercial, industrial e até. Agora nós já estamos vendo uma recuperação mais disseminada da economia. Isso vai ter um efeito importante na arrecadação. Segundo, nós tivemos um período de grande absorção de prejuízos do ponto de vista tributário, prejuízos ocorridos em 2015 e 2016, por parte de empresas e bancos, através da formação de provisões, que impactaram a receita também no primeiro semestre. E que agora já esperamos que haja uma recuperação. Além do mais, gerou-se uma expectativa, que julgamos equivocada por parte de muitas empresas e empresas, de que seria aprovado um refis com um perdão quase integral de juros e multa, onde os devedores seriam excessivamente beneficiados. Isso levou muitas empresas a, inclusive, diminuir o seu processo de cumprimento de obrigações fiscais. Isso é, passando a achar que poderia vir a ser uma boa decisão atrasar o pagamento de impostos. A nossa expectativa é que isso não vai acontecer, de que de uma forma ou de outra o projeto vai ser aprovado pelo Congresso, mais um projeto equilibrado e não um projeto apenas para beneficiar de devedor, porque senão nós teremos um problema sério de arrecadação no Brasil nos próximos anos. Acredito, isso não vai ocorrer. E, de uma forma ou de outra, isso será resolvido no âmbito do Congresso Nacional. Tivemos longa conversa sobre esse assunto nos últimos dias com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente da República e etc. Estavam todos empenhados numa solução, nesse sentido. E, certamente, a nossa sugestão, inclusive, muito forte, feita para as empresas em geral, que tenham débitos tributários, é que façam adesão, completem o seu processo de adesão à medida como está proposta pelo governo, que tem prazo até 31 de agosto para essa adesão, já adquiram e assegurem o seu direito e não fiquem esperando um processo que perdoe todas as multas e juros, etc. Inclusive, por quê? Na improvável hipótese de que algo tão generoso para os devedores, não para o país, fosse aprovado pelo Congresso, porque o Congresso é soberano, mas vamos supor, não acreditamos nisso, mas vamos supor que acontece, quem entrar, aderir ao projeto como está hoje, ela assegura um direito e depois pode migrar, mudar, aderir ao novo projeto, se esse viesse a ser aprovado a ocupagem de novo. Se aprovar desse jeito, o presidente não vetra? O que eu estou dizendo é que, de uma forma ou de outra, nós trabalhamos com a hipótese de que não haverá esta mudança que está no relatório atual. Mas o governo está disposto a negociar, ministro, um relatório, um meio-termo? Olha, é uma reunião com líderes do Congresso durante o correr dessa semana, onde nós vamos discutir e entrar nesse detalhe. Agora, o importante é o seguinte, a medida tem que ser arrecadatória e segurar, tem que preservar o interesse do país e o interesse da nação em continuar financiando as suas despesas no futuro. Isso é que é importante. E você só espera essa avaliação da arrecadação nos próximos 60 dias para fazer a mudança na meta fiscal? Olha, ou 60 dias ou menos, esperamos, nós teremos uma avaliação completa da arrecadação e aí sim do que será necessário. Qualquer discussão antes disso é prematura. O senhor concorda com a avaliação do ministro Padilha de que, sem a possibilidade de aumentar tributo, não há outra saída, a não ser aumentar a meta do déficit final? É uma opinião válida, respeitamos a opinião de todos e etc. Mas autoridades, parlamentares, etc. Agora estamos monitorando rigorosamente aí a arrecadação para de fato concluir do que teremos de fato de arrecadação este ano. Ministro, pode ficar acima do déficit do ano passado, ministro, com essa revisão? Olha, está muito prematuro para dizer isso e começar a especular sobre o que poderia ser. Ministro, reforma tributária. O relator disse que pode ser colocado em votação em setembro. Ele defende a redução do imposto sobre o consumo, zerar imposto sobre alimentação, remédio. A ministra da Fazenda concorda com isso? É possível votar a reforma tributária? E de onde sairia o dinheiro que é tirado do consumo? A principal finalidade da reforma tributária é exatamente a simplificação tributária. E uma das coisas que nós combinamos com os líderes do Congresso é exatamente que essas ideias sejam enviadas o mais rápido possível para o ministro da Fazenda para que possa ser analisado pela Receita Tributária. Então não tem redução sobre o imposto de consumo? Não, por enquanto estamos aguardando estas ideias para discutir. Ministro, só para o ministro da Fazenda que vai colocar em três meses. Existe uma proposta da Fazenda, sim, de pisco-fins, mas existe um trabalho e uma proposta da Fazenda em andamento para a reforma tributária. Agora, precisamos entender o que está também sendo discutido no Congresso. Não vai mexer sem isso, não? Bom, isso aí faz parte do escopo de uma reforma. Mas, de novo, nós precisamos, em primeiro lugar, receber o que já está sendo pensado na comissão do Congresso, a esse respeito, trabalharmos em cima dessa proposta, avaliarmos isso sobre o escopo de tudo aquilo que temos estudado no âmbito do Ministério da Fazenda, na experiência da Receita Federal e, certamente, vamos estar encaminhando uma proposta para mais rápido possível. Vai passar da frente da Previdência, ministro? Vai passar da frente da Previdência? Olha, é difícil prever qual é a questão da agenda legislativa. A reforma da Previdência, o projeto está lá, está avançando, é uma questão apenas de pautar e votar. O Presidente da Câmara tem falado já e mencionado a hipótese de já começar o processo de votação logo e concluir o mais rápido possível. A nossa expectativa, que conversamos isso ontem, de novo, com o Presidente da Câmara, o Presidente do Senado e o Presidente da República, a nossa expectativa é que esse ciclo de reformas esteja concluído até o final do ano. Obrigado. O Presidente do Senado vai ter um terceiro relatório, então, de Previdência, só para ficar claro. Sim, existe um relatório, que é o relatório do deputado relator atual e, sim, deverá ser apresentado um outro relatório visando, por um outro deputado, visando fazer um projeto mais equilibrado e, de novo, mais justo. Em última análise, o projeto visa, ou deve visar, ou reflito, deve visar, dar a possibilidade, sim, aos devedores de pagar a sua dívida, etc., mas também preservar a arrecadação do país. Ele não pode incentivar as empresas a deixar de pagar imposto, porque, senão, o nosso desequilíbrio fiscal vai se estabelecer no país e nós teremos um desequilíbrio permanente com consequências graves, do ponto de vista do crescimento, voltando a recessão, etc., com desemprego e, desde o ano, temos que prosseguir no trabalho de ajuste das contas públicas, que não é só despesa, receita também. É importante receber. Esse novo relatório vai ser uma coisa intermediária entre a proposta... Isso é que nós vamos começar a discutir essa semana. Quem vai apresentar? Obrigado. Obrigada. Obrigado. E aí